Eu estava mais um dia jogando no meu servidor de Ben 10, junto com a garota Shacketrix, até que ela me lançou um desafio. Crazy, crazy, tenho mais um desafio pra você. Como você sabe, eu sou a garota Shacketrix, e hoje lançou a nova evolução do Shacketrix, Shacketrix Recalibrado. Então o seu desafio de hoje é fazer esse novo mini-tricks e liberar 100% dele. Bom, então quer dizer que hoje eu tenho um novo desafio? É isso então. Mas assim galera, se eu for parar aqui pra olhar aqui na crafting table, tem um mini problema. Porque tem aqui o Shacketrix protótipo, mas não tem o recalibrado. E se eu for olhar na crafting table normal, também não tem o Shacketrix recalibrado. Mas eu tenho uma hipótese de como pode ser esse Shacketrix recalibrado, eu vou mostrar pra vocês. Se eu não me engano aqui em cima eu acho que eu tenho algum mini-tricks normal, o protótipo menos, que é o que eu preciso. Porque eu vou mostrar pra vocês como funciona o sistema de evolução pra recalibrar um mini-tricks aqui, caso vocês não saibam. É, pelo visto eu não tenho um mini-tricks protótipo aqui. É, então eu acho que eu me enganei. Mas eu já tenho aqui muitas coisas aqui galera, pra fazer o Omni-tricks protótipo né. O prototipo, não sei nem falar, me perdoe. Mas se eu não me engano com esses itens aqui, o que que tá faltando pra eu fazer o Omni-tricks? Ó, falta só o Omni-Chip. E pra fazer o Omni-Chip eu vou precisar disso daqui. Agora eu faço esses dois fios. Pronto, fiz mais fios. E faço aqui o Omni-Chip. E eu vou precisar fazer mais dessas placas de ferro galera. Desse jeito aqui eu consigo fazer mais duas placas de ferro. E agora eu tô com o Omni-tricks prototipo, protótipo aqui na minha mão. Eu já vou até colocar esse Omni-tricks aqui galera. E eu consigo me transformar em alguns aliens. Eu não tenho o 100% dele, como vocês tão vendo aqui tá vermelho. Mas eu já tenho alguns aliens liberados aqui. Porque eu já usei esse Omni-tricks diversas vezes. E vocês vão falar assim... Ah, mas o que esse Omni-tricks tem a ver com o recalibrado do Shaq-tricks? Mas calma que eu vou explicar pra vocês agora. Eu tô vendo aqui na frente rapaziada. Porque aqui na frente tem meio que uma farm de XP. E se eu não me engano, eu preciso só de mais um XP. Que aí desse jeito vai tá funcionando a fórmula secreta da evolução. É destruído. Aqui vai nascer uns robozinhos. Nasce aí robô. Esses robôs aqui galera, dá muito XP cara. Só que eles demoram um pouco pra nascer. Nasceu galera. Nasceu rapaziada. Ó, vou derrotar um aqui. Com só um eu vou ganhar bastante XP ó. Consegui um de XP derrotando só um. Se eu não me engano, se eu não me engano. No 40 de XP você consegue recalibrar ó. Tem que recalibrar Omni-tricks. O seu XP é zerado e você recalibra ele. Então a minha hipótese é... Pra conseguir o Shaq-tricks recalibrado é do mesmo jeito. Só que assim rapaziada. Pra fazer o Shaq-tricks ele não é tão difícil. Mas também não é tão fácil. O mais difícil é conseguir esse Pink Omni-Chip. Porque eu já tenho o Omni-tricks Core. Que no caso é o núcleo do Omni-tricks. Eu já tenho bastante esmeralda. Que é o que eu vou utilizar. E ferro eu tenho também bastante aqui comigo. A única coisa que falta eu tava fazendo. É o Pink Omni-Chip. Que se faz com cristal pink. Ah é fácil galera. É até que... Ah é muito fácil galera. Eu preciso de corante manjeta. Que se faz com vermelho e azul. Nossa galera. Que coisa fácil mano. De verdade mesmo. Porque ó. Aqui já nascem várias flores azul. Tanto que eu vou pegar aqui um monte aqui ó. De quatro. Cinco é o suficiente. E eu também tenho bastante farelo de osso. E se eu não me engano. Ali na frente. Tem várias rosas vermelhas né. Flores vermelhas. No caso era pra ter galera. Só que eu não tô achando cara. Eu acho que eu me confundi. Mas de verdade mesmo. Normalmente é nesse bioma. Que você consegue encontrar as flores vermelhas. Que é as únicas flores que falta pra mim. Mas eu tenho quase certeza. Que é nesse bioma aqui que eu encontro galera. No bioma de plens né. Mas como eu preciso no... Ah tá ali na frente ó. Bem ali na frente. Eu consigo já ver todas que eu preciso. E perfeito rapaziada. Agora é só voltar pra minha casa. E desse jeito. Eu consigo tá fazendo aqui ó. O corante manjeta. Eu consegui fazer quatro direto. Nossa é bem fácil de se fazer galera. Então talvez eu já até consigo fazer aqui o cristal pink. Ó pink cristal galera. Consegui fazer aqui o pink cristal. Então agora eu vou precisar fazer o que? As placas de ferro. Vou fazer aqui quatro. E cinco né. Mas não tem problema fazer a mais. Colocando a placa de ferro aqui. O fio aqui. E o cristal aqui em cima. Eu consigo tá fazendo o pink omni chip. E se eu não me engano. O Shaquetrix protótipo está feito. Vou até guardar esses itens aqui galera. Eu equipei aqui meu Shaquetrix galera. Mas ele tá vermelho. Porque eu tenho zero XP. Então eu não consigo invocar nenhum alien. Ó. Tamo parecido agora né. Como você tá? Como você tá? Ah. Muito obrigado ó. Muito obrigado. Vou te dar um presente aqui também. Toma aí. Você é tão valiosa quanto essa massa dourada. Ah. Valeu. Outra flor. Tamo junto. Essa garota é muito gente boa galera. Tá. Mas agora chegou a parte difícil. Chegar no 40 de XP. Usando esse omni tricks. Vocês não entenderam porque é muito difícil cara. Primeiro. Eu vou tentar pegar um XP. Aqui com esse creeper mesmo. Eu tenho que tomar cuidado com o Jason. O Jason não venha. Eu tô sem nenhum alien pra me defender. Sai Jason. Sai Jason. E toma. Aí ó. Consegui aqui o meu primeiro XP. E agora com esse primeiro XP. Eu consigo invocar o primeiro alien. Que no caso é o chama. Olha aqui galera. Tem aqui o chama do Shaquetrix ó. Porque o Shaquetrix você não se transforma num alien. Você invoca um alien. E dando aqui o coraçãozinho aqui pra chama. Ela vira minha aliada. Então qualquer mob que eu bater. Ela vai derrotar ó. Que nem ali na frente tem outro creeper. Então vem comigo chama. Me segue. Tá. Tem que tomar cuidado. O creeper tá aqui. Ai. Não explode não o creeper. Dei um tapinha no creeper. Vamos lá. Vamos lá. Tá ali. Tá ali. Tá aqui minha filha. Tá aqui minha filha. Ih. Por que você ficou parada? Por que você ficou parada? Bom galera. Essa é a dificuldade. Eu consegui XP com o Shaquetrix. Mas eu vou tentar burlar o sistema. Como assim burlar o sistema? Eu tô aqui com o Shaquetrix invocado. Certo? Eu quero ver rapaziada. Eu vou até limpar aqui o meu inventário. Mas eu quero ver. Será que eu consigo utilizar dois Omnitrix? Vamos ver. Vamos ver. Ai. Ai. Calica. Deu certo galera. Deu certo. Agora o meu sistema de farm vai ser muito mais fácil. Porque ó. Tem aqui o chama. O chama que sou eu. E também temos aqui o chama do Shaquetrix. A chama no caos né. Desculpa aí. Desculpa aí moça. Então agora galera. Pra eu conseguir XP. Vai ser muito mais fácil. Muito. Mas muito mais fácil. Ó. Vem. Vem. Nasce aqui. Nasce aqui bichinho. Nasce aqui. Nasce aqui. Nasce aqui. Eu quero tá liberando mais aliens do Shaquetrix. Galera. Eu acho que conta. Porque eu tô com os dois Omnitrix né. Tô utilizando os dois Omnitrix. Então conta ó. Nasceu aqui. Ó lá. Vai atacar. Vai atacar. Aê moleque. Ó. Por isso. Shaquetrix é maravilhoso galera. É maravilhoso esse relógio ó. Vamos lá. Quero conseguir aqui mais de XP. E conseguir mais 10 de XP. Ou seja. Evoluiu meu Shaquetrix. Eu quero tá vendo aqui galera. Com 10 de XP. Quais aliens eu consigo ó. Vamos lá. Tô aqui com os dois Omnitrix. Como vocês viram. Agora com esses 10 de XP. Eu tenho aqui também a quatro braços. Que é bem da hora. Eu não consigo ser bem em cima da quatro braços né. Mas tem aqui a quatro braços. Temos também a besta. Que é bem bonita. Mano. Eu gosto muito do designer da besta. E olha ali. Olha ali. O Jason tá vindo pra cima de mim. Besta. Bate nele. Será que ela vai derrotar? Eita. Nossa. Que isso. Não. 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 Eu não presenciei isso. Não. Eu vou até fazer isso daqui ó. Não. Eu não presenciei isso. Não. Não é possível. Não. Não. Eu quero tá tirando a prova. Eu quero tá tirando a prova galera. Eu quero tá tirando a prova. Ó. Vamos ver. Vamos ver. Será que derrota? Será? Tá batendo. Tá batendo. Cara. Eu vou invocar mais um. Eu vou invocar mais um. Ih. Chamei um fantasmática. Ai fantasmática. Pode não. Isso. Fantasmática. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Caraca. Eu quero ver. Eu quero ver a quatro braços. Eu quero ver a quatro braços. Ela deve ser muito forte. Vem a quatro braços. Me salve. Olha lá. Ela tá indo pra cima. Ela tá indo pra cima. Cara. Que da hora mano. Que da hora. É a primeira vez que eu tô jogando com o Shaq Tricks aqui nessa Adam galera. Ó. Vamos ver se ele demora pra derrotar ou ser rápido. Se bem que esse robô aqui galera. Tem muita vida tá. Ele tem muita vida mesmo. Então demora um pouquinho pra derrotar. Mas a do Jason ali. Eu me impressionei rapaziada. Continua batendo aí. Quatro braços. Eu acho que ela não alcança mais. Mas vocês viram né galera. Que da hora mano. Eu quero ver se até esses robôzinhos aqui eles derrotam fácil. Ó. Vou chamar aqui a diamante pra me ajudar. Então vem aqui diamante. Me ajude. Cadê ela? Tá aqui comigo. Me ajuda aí diamante. Olha lá. Olha lá. Tá atacando. O único problema galera. É que ela ficou paralisada. Nossa. Eu acho que a diamante não é tão boa. Cara. Eu vou chamar outra que eu não curti muito a diamante não. Será que eu consigo subir em cima da XLR8? Não. Não consigo subir em cima. Ó. Mas aqui eu também tenho aqui a Ultra T né. Cadê a Ultra T? Da hora aqui também. Temos a Insectoid. Olha lá. A Insectoid. Será que eu consigo subir em cima da Insectoid? Eu quero ver. Não. Também não consigo subir em cima da Insectoid. Eu acho que eu não consigo subir em cima de nenhum. Mas eu também tenho aqui a Massa Cinzenta. Olha isso. Que bonitinha. E o último que eu tenho liberado aqui galera. É a Aquática. Porque eu não tenho XP pra tá invocando a última. Mas vamos lá. Aquática. Derrota aqui o Jason. Aquática. Derrota o Jason. Será? Olha lá. Ela mordendo mano. Caraca moleque. Mano. Isso é muito insano galera. Isso é muito insano velho. Dá pra fazer uma coisa absurda. Se você se transformar em alien e chamar algum alien do Shacketrix. Você fica muito forte. Muito absurdo de roubado. Mas pelo que eu vi a besta é a mais forte mesmo. Porque o Aquática já tá tendo dificuldade de derrotar aqui aquele Jason. Eu vou tirar a prova. Vamos lá. Besta. Coloquei aqui. Vai lá. Besta. Será que vai ser poucos tapas também? Aqui ele tava com pouca vida. Eu não sei. É. Rapaziada. Se bem que eu não consigo saber se elas é fortes ou não. Mas beleza. Beleza. Pelo menos tá funcionando aqui o relógio. Eu vou continuar mantendo aqui esse padrão. Vou deixar a besta aí atacando. Porque eu acho que ela é a mais forte. E vou aproveitar aqui. E vou me transformar no Atômico X. Que é o primeiro alien desse Omnitrix aqui. E eu não posso perder tempo. Porque eu tenho que recalibrar esse Omnitrix. Então. É agora que começa. A corrida pra conseguir os 40 de XP. E é óbvio que eu ia tá utilizando da minha farm de XP. Pra tá conseguindo XP. Porque eu não sou bobo. Rapaziada. Consegui aqui 45 de XP. E ainda reformei a minha espada, né. Porque colocando ferro na espada reforma ela. E tá até vindo mais aliens aqui. Eu acho que agora, galera. Eu tenho 100% do Shaquetrix. Até porque, ó. Passando a página. Eu liberei muito mais aliens. Tipo o Cell Fischer. O que é Cell Fischer? Oxi. Tá, galera. Eu não conheço esse alien aqui não. Mas ela deve ser a mais forte. Até porque é a última. Eu vou fazer esse teste agora. Nossa. Até quebrou meu peitoral, galera. De tanto tempo que eu fiquei ali. Quebrou meu peitoral. Eu quero tá vendo aqui. Esse... Se essa daqui é forte. Nossa. O ruim é que me inventaram. Tá uma bagunça aqui. Mas ó. Ó. Tem aqui. Toma só um. Nossa. Calma. É, galera. Ficar sem armadura. Por isso que eu fiz armadura, né? Ficar sem armadura contra esses bichinhos aqui é... É cruel. É crueldade. Calma aí. O bom é que eles é muito lento. E o ruim é que eles não param de seguir até te derrotar ou você derrotar ele. Mas agora que eu vou ter que utilizar a minha tática de HG aqui bem rápido. E deu tempo. Nossa. Deu muito tempo. Que isso, moleque. Desenrolei agora. Cadê? Cadê a minha alien? Galera. Minha alien sumiu, véi. Tá. Eu vou tentar invocar ela de novo. Ó. Vamos lá. Cadê ela? Beleza. Coloquei ela. Vamos equipar ela. E eu preciso só dar um tapa nesse bicho aqui. Toma. Bati. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não. Ela tá parada. Ela é tipo o alien X. Será, galera? Eu acho que ela é o alien X. Ela não tá fazendo nada pra me ajudar. Ah, agora... Agora eu fiquei triste, galera. Porque ela tá lá só parada. Eu acho que ela deve ser o alien X. Tá. Mas uma coisa que eu percebi que já tá aqui na minha mão, ó. Recalibrar e... Peei. Estou aqui no meu pulso com o Shaquitrix recalibrado e ainda sobrou 5 de XP. Ou seja, eu posso estar utilizando 5 aliens desse Shaquitrix. Beleza. Eu quero ver quais são esses 5 aliens. Eu tenho a Fogufato. Olha que coisa linda, mano. Da hora. Será que ela é forte? Vem aqui, Jason. Você vai servir pro meu teste? Toma. Vai lá, Fogufato. Ah, ela joga fogo. Que da hora, galera. Pô, massa. Ah, vou trocar aqui. Temos também a Ernomossaura. Cadê ela? Nossa. Olha o tamanho da Ernomossaura, galera. Olha o tamanho da Ernomossaura. Que? Tá, a Ernomossaura é forte. Tá, agora... Ó, tem ali, ó. Um bichinho ali. Eu quero estar vendo se a Ernomossau... Ah, eu acho que esses bichos do Shaquitrix não atacam esse daqui, galera, ó. Eu vou até tentar de novo, ó. Mas eu acho que eles não atacam, ó. Vamos lá. Eu acho que eles atacam a robô. Não, ataca a robô sim. Será que a Ernomossaura é forte, então? Tá, vou deixar ela aqui atacando o robô. Ih, já derrotou. Nossa, hidropou XP. Ernomossaura é muito forte, galera. Temos a Macacaranha. Cadê? Ó, caraca, da hora. Também a Raya Ajato. Será que eu consigo voar em cima da Raya Ajato? Ah, não consigo, mas ela é bem bonita. Você gostou, garota Shaquitrix? Olha aqui, ó. Eu tô com o Omnitrix recalibrado, o que você pediu. Mas ele não tá 100% pronto ainda, não. Ó, mas eu vou mostrando aqui os aliens, ó. Temos também aqui a Gosma. Caraca, a Gosma é linda, hein? A Gosma é muito linda, velho. E temos a Cromática. Tem a Cromaticazinha também. A Friagem. Uh... A Friagem é irada. Isso, ó, galera. Por algum motivo, eu não tô conseguindo ir pra próxima página. E... O que foi? Tá, vamos ver. Vamos liberar todos. Ah, vamos. Você quer ir liberar junto comigo? Beleza, então, galera. Temos um novo desafio. Liberar todos os aliens do Shaquitrix junto com a garota Shaquitrix. Você tá pronta? Demorou. Vamos lá, então. Esse é o lugar perfeito pra gente estar indo. Bom, mas antes de tudo, é óbvio que não poderia faltar o momento que vocês tanto amam. Que, no caso, é o cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Pedro Victor. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 encontrando o Omnitrix. Fora que o aniversário dele foi esses dias, galera. Então, feliz aniversário, Pedro. Que Deus abençoe sua vida e ilumine cada vez mais o seu caminho. E que Jesus esteja no seu coração. Desculpa o atraso, mas todo mundo que tá assistindo esse vídeo comenta feliz aniversário, Pedro Victor. Que ele vai gostar bastante. Vamos mostrar a força da nossa família. Teremos também o desenho do Carlos Eduardo. Que fez o Crazy 1007 conversando com o Béricos e com a Serena pra conseguir virar o Alien X. E não poderia faltar o desenho do Kaiquezinho. Que fez esse Alien X do Omniverse sensacional. E eu gostei muito. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e ilumine o caminho de vocês também. E não poderia também faltar o Luffy, Pato Rei 9.2 e a Y Yasmin. Que no caso é Yasmin Chan, galera. Uma das primeiras inscritas que eu tive no canal. Mano, que felicidade, cara. Que felicidade saber que Yasmin Chan ainda lembra de mim, cara. Porque quando eu tava começando o canal, ela era uma inscrita minha que eu conversava com ela bastante. Muito obrigado a todos vocês que apareceram no cantinho dos inscritos. Que Deus abençoe e ilumine a vida de vocês. E eu sei que vocês devem estar se perguntando. Quade, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos. Todos os addon packs e mod packs que eu gravo. E muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito a mão, pixel art, feito no celular, photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazinho17 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos. Vamos passar a palavra do dia. Atos dos Apóstolos 319. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Para que seus pecados sejam cancelados. Ou seja, galera, quando você cometer um pecado, é sempre bom você se arrepender e pedir perdão para Deus. Porque desse jeito, o seu pecado não que vai ser cancelado. Mas Deus vai te perdoar e assim você consegue a salvação. Então lembre-se disso, galera. Toda vez que você cometer um pecado, se arrependa e peça desculpa para Deus. Pois desse jeito, você vai estar guardando o seu lugarzinho lá no céu. Bom, podemos voltar com o vídeo. Então, garota Sharketrix. Dizem que aquela casa ali da frente é a casa de um monstro. E eu acho que seria perfeito a gente ganhar esse XP lutando contra aquele monstro, né? Ah, beleza, então. Cara, como é um monstro e eu quero ser precavido. Eu não sou tão forte e habilidoso quanto você. Eu vou me transformar aqui num alien que seja razoavelmente bom. Tipo, o Ultra T aqui. E agora eu vou pegar o Sharketrix, tá? Aí eu vou estar utilizando os dois Omnitrix. Eu posso utilizar dois Omnitrix aqui, garota Sharketrix? Posso, né? Ah, perfeito. Só que o único problema é que eu tenho que estar com pelo menos um item no inventário antes de me transformar. Calma aí. Ih, garota Sharketrix, eu acho que não vai dar certo, não. Deixa eu ver se vai dar certo essa paradinha aqui que eu quero fazer. Ó, vamos lá. Ih, talvez não dê certo. Talvez, talvez. Vamos lá, insectóide. Eu vou guardar tudo aqui. Ah, é, né? É óbvio que não vai dar certo. Desculpa aí, garota Sharketrix. Eu vacilei. Eu tenho que chamar primeiro do Sharketrix, né? Eu sou um bobo. Mas beleza, ó. Vamos chegar perto, então. Quero ver se realmente mora um monstro. Porque, às vezes, pode ser só um boato falso. Porque, ó, eu tô vindo aqui e eu não tô vendo nenhum monstro, não. Não, acho que nenhum monstro mora aqui, não. Ih, mora sim. Mora sim. Corre, garota Sharketrix. Corre, garota Sharketrix. Ai, eu tirei sem querer. Me ajuda, garota Sharketrix. Ele tá atrás de mim. Pronto. Ah, espero que dê certo, espero que dê certo. Vai, Arnomo Soura. Vamos lá. Insectóide. Beleza. Vem, Arnomo Soura. Vem, Arnomo Soura. Calma aí, calma aí, garota Sharketrix. A minha Arnomo Soura tá aqui. Ó, fiz ela andar. Tá. Ah, nossa. Que isso, é muito forte. Os dois aliens juntos, garota Sharketrix. Olha isso. Nossa, ó lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o Arnomo Soura consegue derrotar. Eu tô vendo as suas quatro braças aí. Ó, a minha Arnomo Soura vai derrotar. Eu vou derrotar aqui esse bicho pra Arnomo Soura não perder tempo aqui. Sai, 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 sai. Cuida desse daí, garota Sharketrix. Aí, é boa. Vem, 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 Arnomo Soura. Cadê? O mutante tá aqui ainda. Toma. Ó, ó. Será? Será que vai? Fica aqui, fica aqui. Vai, Arnomo Soura. Mano, se eu conseguir derrotar, galera, isso aqui vai estar sendo épico. Isso aqui tá sendo épico. Isso aqui tá sendo uma das cenas mais épicas que eu tô vendo na minha vida. Quatro braços e Arnomo Soura lutando junto. Arnomo Soura caiu. Não cai não, Arnomo Soura. Não cai não. Ele derrotou só quatro braços. Invoca a outra. Vou invocar a outra. Aí, subiu. Toma. Isso, a besta é forte. Boa. Vai, Arnomo Soura. Mano, eu quero ver ele ser derrotado. Ó, ó, ó. Você viu isso? Você viu isso? Conseguimos, véi. Tá, eu consegui aqui muito XP, garota Shacketrix. Ó, Toma, muito obrigado, Arnomo Soura. Eu acho que agora eu liberei 100% desse Omnitrix, ó. Tem a próxima página. E na próxima página eu tenho aqui a Eco Eco. Olha aqui a Eco Eco. Bem bonita. Temos também aqui a Artrópode. Olha a Artrópode aqui. Você gostou dela? E por último é o Cellfisher também. Eu ainda não entendi muito esse do Cellfisher. Eu acho que o Cellfisher, eu acho que é o Alan X. Eu acho que é o Alan X, a Cellfisher. Porque ela fica meio parada, ó. Essa daqui pelo menos tá mexendo. Eu quero ver se ela é forte, ó. Ó, ela tá seguindo, ela tá seguindo. Vamos ver se ela é forte aqui. Ih, o Creeper explodiu. Tá, eu quero ver contra o robô então. Vamos lá. Cellfisher tá me seguindo. O problema, rapaziada, é que eu tô sem armadura. Então eu já vou fazer mais rapidinho aqui. Só um peitoral. E aí eu não perco pro gigante não, mano. Pro gigante não, pro robô no caso. Ih, ó, ele já tá vindo pra cima de nós. Ele já tá vindo. Foge, 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 garota Shacketrix, foge. Tá, vamos tentar aqui invocar Cellfisher. Invoquei Cellfisher. Toma. Eu vou fazer mais alguma parte da armadura só pra não ser derrotado. Pô, seria perfeito se a Cellfisher já fosse atacar aqui, mano. O bicho tá vindo atrás de mim, Cellfisher. Ele tá vindo atrás de mim, Cellfisher. Será que aqui eu tô mudando? Toma. E aí, garota Shacketrix, me ajuda aí. Ah, olha lá. Olha lá, tá atacando, tá atacando, tá atacando. Tá atacando, galera. Tá atacando. Será que ela é forte, mano? Esse robô eu sei que tem muita, muita vida mesmo. Mas eu acho que a Cellfisher não é a Alien X não, galera. A Cellfisher, se fosse a Alien X, já teria derrotado. Eu não sei qual a Alien é a Cellfisher não, então, cara. Mas eu jurava que ela seria o Alien X. Ih, Alien X. Ó, eu vou até testar aqui, ó. Vou comer essa maçã aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma aqui um tapa. Vai, Alien X. Será que o Alien X derrota em um tapa? Mas o Alien X tá paradão. Tá indo, tá indo, tá indo. Nossa. Você viu isso? Você viu isso? Você viu isso? Tá, o que você falou? Meu Deus. É, garota Shacketrix? Desafio dado é desafio feito. Vou te dar um presente, ó. Como você é a garota Shacketrix, ó. Evolui seu Omnitrix aí, ó. Tá aí pra você. Aê, agora você também vai ter o Shacketrix recalibrado. Ó, toma. Curtiu? Nossa, Crazy, muito obrigada por ter me dado Shacketrix. Sabe o significado disso? Agora você vai ter que casar comigo. Ih, galera, que isso, mano. A garota Shacketrix tá doida. Tá, eu vou deixar a resposta pra vocês. Eu devo casar com a garota Shacketrix ou não? Vocês que vão decidir aí nos comentários, beleza? Então, até o próximo dia que eu vou embora, né? Senão eu vou acabar casando aqui.